Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Oron e Ira não puderam se casar e voltarem para a mansão tristemente. Oron trouxe chocolate para deixar Ira feliz. Depois, Oron diz a Ira, vamos dar um passeio lá fora depois do chocolate. Ira também aceita isso. Entretanto, enquanto a Fifa está assentada no seu quarto, Neva vem ter com ela. Neva chega muito zangada e diz que você não pode me responsabilizar. Você colocou Oron em minha mente. Eu me apaixonei por Oron. Vou perder qualquer um que ficar na minha frente. Ele sai da sala dizendo, não vou parar até conseguir o que quero de você. Neva começou a agir com muita raiva. Na verdade, a Fifa o fez assim. Depois que Neva sai do seu quarto, ela bate no quarto de Oron. Quando se detecta vê, ele diz que o senhor Oron saiu com a senhora Neva também diz que seria melhor depois do incêndio deixá-los tomar um pouco de ar. Depois de deixá-lo, Neva diz para si mesma, nunca vou deixar você se casar. Naquela época, Oron chegou ao destino de carro. Ira pergunta se vamos pousar. Oron diz que ainda não. Ira diz a ele, me pergunto para onde estamos indo. Dizendo que é uma surpresa para ela, Oron se inclina em sua direção, pega a gravata e vende os olhos de Ira. Ira diz para não nos dizer para onde iremos, mas que surpresa será. Oron diz que você verá quando for até ele. Enquanto isso, Priam aproveita o sono de Korkut e desamarra suas mãos. Mas naquele momento Korkut acorda e segura Priam. Após derrubá-lo no chão, Priam o acerta com uma cadeira, nocauteando-o. Enquanto a Fifa está sentada nervosa em seu quarto, Seveque lhe dá um envelope, dizendo, você vai querer ver isto. A Fifa pergunta-lhe o que aconteceu. Seveque diz que Canambay preparou e enviou um documento rejeitando o legado de Demira. Ali há também uma nota. A Fifa manda-o ler. Seveque, deixo para você o que é valioso para você. Diz, deixe comigo o que é valioso para mim. A Fifa fica surpresa a princípio ao ver isso. Ele então rasga o bilhete e o joga no chão. Enquanto isso, Orun, depois de dirigir um pouco mais, para o carro e diz, viemos para Ira. Ira quer abrir os olhos. Mas Orun diz, eu disse que estamos aqui. Mas não disse que você pode abrir os olhos e tira os sapatos de Ira. Ira está muito curiosa. Orun diz a ele que está muito perto. Espere. Orun e Ira começam a andar. Ira diz que já chega, deixe-me abrir os olhos. Estou muito curioso. Orun diz que não, espere um pouco mais. Enquanto Ira continua andando, ela diz que o vento estava muito bom. Orun tem mais a oferecer. Ele diz para andar um pouco mais devagar agora e o coloca nas pedras. Ira pergunta a ele, isso é uma pedra? Orun diz que nossa jornada com você começou muito difícil. Então eles continuam andando. Ira começa a ouvir o som do violino e pergunta onde estamos? Orun diz que ainda não. Ira e Orun continuam caminhando. Ira diz para a areia, estamos à beira-mar. Orun disse a ele que estávamos à beira-mar. Com o tempo, as pedras bateram umas nas outras e desmoronaram. Ele diz que, assim como nós, a estrada nos mudou. Então eles continuam andando. Mas Ira não sabe o que é aquilo em que ela pisou e o que dizem. Orun diz a ele que este é o caminho, nada vai machucá-lo de agora em diante, estou aqui de agora em diante. Ira se abaixa e pega a rosa branca do chão e depois de cheirá-la, ela diz, esta é a rosa, onde estamos? Diga-nos agora. Orun também abre os olhos. Quando Ira olha para frente, fica muito surpresa ao ver o oficial do casamento, Gonca e Musa. Orun não aguentou mais e decidiu-se casar com Ira. Ira fica muito feliz com essa situação e pergunta Orun se isso não acontecer, vamos nos casar aqui? Orun conta a ele que nosso casamento será realizado aqui, na areia como você sonhou. Depois, Gonca vai até Ira e coloca o véu. Moisés também lhe deu uma flor no oficial. Ira diz a Orun que ele está tão mágico agora. Eles estão aproveitando suas refeições. Eles vão se casar de forma simples, longe da ostentação. Depois, Ira pega o braço de Orun e eles vão até o oficial do casamento. Ira e Orun estão mais felizes do que nunca. Porque eles vão se casar agora. Eles disseram sim um ao outro para sempre. A felicidade deles é mais importante do que qualquer outra coisa. Musa e Gonca também os testemunham. Após o casamento, Orun beija a testa de Ira e diz a Ira, eu te amo, Ira de Miral. Ira olha nos olhos de Orun com amor e diz, eu também te amo, Orun de Miral. Eles estão pensando em como tudo começou e como terminou. O amor deles será lendário. Então ouve-se o som do violino. Orun segura a mão de Ira e eles começam a dançar. Ira está tão feliz que está muito feliz por estar nos braços de Orun. Enquanto dançavam, Orun e Ira lembram-se da primeira vez que dançaram. Orun diz a ele que havia outros caminhos antes de nós, mas caminhamos um em direção ao outro. Ira diz como se eu fosse um passageiro vindo em sua direção. Orun disse a ele, todos os caminhos chegam até você. Ele diz que você se tornou minha esposa. Minha sede vai acabar agora. Ira diz que todos os meus dias e noites são seus agora. Orun, você adormecerá em meus braços. Com a saudade dos anos ele diz que vou te amar muito. Ira desvia o olhar por um tempo, mas Orun diz, não desvia o olhar de mim, esperei tanto por este momento. Quando Ira olha para Orun, ela diz que não existe ninguém tão bonito quanto você no mundo. Ira diz por quanto tempo você ficará assim? E Orun, farei com que ele sinta pena todos os dias por você não ter dormido em meus braços para sempre. Finalmente, você está em meus braços. Você é meu agora, ele diz. Ao ouvir isso, Ira abraça Orun e eles começam a dançar assim. Depois, Orun acende uma fogueira na praia e ele e Ira sentam-se perto do fogo. Orun diz que os desejos feitos a Ira se tornaram realidade. Depois, Ira, o tempo estava assim naquela noite também. Que nossas noites estreladas nunca acabem, diz ele. Orun diz a Ira que quando olho nos olhos dela, vejo muitas estrelas. Um incêndio começou em Ira e o casamento foi cancelado. Mas você transformou todas as negatividades em sonhos, diz ele. Orun, meu único sonho era estar com você. Ele abraça Ira e dias, estou vivendo o meu sonho agora. Este é o único sonho de Ira e se tornou realidade. Espero que esses dias felizes durem para sempre. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.